Fala galera, tranquilo? Eu sou o Arthur e você está no canal Na Arquibancada. No vídeo de hoje, cenário diferente por causa que eu quero gravar com a camisa do Palmeiras. Você já deve imaginar o porquê. Final da Libertadores hoje entre Palmeiras e Santos. Vamos ter aí um campeão brasileiro. E eu trouxe aqui no vídeo de hoje, 10 curiosidades da Libertadores que com certeza você não sabia. E se você sabia ou não, deixa aí nos comentários, beleza? Mas não vale assistir até o final do vídeo e depois voltar e comentar e falar que já sabia, beleza? Logo mais aí a final da Libertadores no Maracanã e vamos ver quem ganha, né? Que vença o melhor. Mas na verdade eu quero Palmeiras. Já se inscreve no canal, curte, compartilha, dá like, tudo essas coisas aí. E também segue lá a gente no podcast. Agora o canal Na Arquibancada tem um podcast, a gente também posta aqui no YouTube. Mas se você quiser escutar no Spotify, Deezer, tá tudo liberado lá. Fechou? Bora! A primeira curiosidade aqui é o nome da Libertadores. Você sabe por quê? Porque Libertadores vem dos líderes que fizeram com que os países sul-americanos ficassem independentes. Como Simão Bolívar, Dom Pedro I e alguns outros aí mais locais. Então é daí que vem o nome Libertadores da América. A segunda curiosidade é que tivemos apenas 4 finais com representantes do mesmo país. Em 2005, Atlético Paranense e São Paulo. Em 2006, São Paulo e Internacional. Em 2018, Boca e River. E agora nesse ano 2020, entre aspas, que tá acontecendo em 2021, mas é referente ao ano passado, Palmeiras e Santos. Essa vai ser a quarta final aí envolvendo times do mesmo país. Sabe qual foi a maior goleada da Libertadores? Não foi o Flamengo 5x0 no Grêmio, mas foi o Penharol contra o Valencia da Venezuela. Isso em 1970. Foi uma partida que terminou em 11x2. A Libertadores começou em 1960. Essa é a sextagésima primeira edição da Libertadores. E o primeiro time brasileiro a participar da competição é o Bahia. Foi campeão brasileiro em 59 e participou da primeira lá em 60. O Bahia, que não é um tradicional participante de Libertadores, foi o nosso primeiro representante. O Bahia foi o primeiro representante e o Santos foi o primeiro campeão. Logo em 1962 e 63. Primeira final contra o Penharol, segunda final contra o Boca Juniors. O troféu da Libertadores foi criado pelo peruano Alberto Gasperi. E o troféu tem 10 quilos. É muito pesado essa taça aí. E ela mede 99 centímetros. É muito grande. 35 é só aquele pedestal de madeira que a princípio não estava lá. Foi colocado depois por conta que se passaram muitas edições. Tinham vários campeões e eles queriam representar naquelas plaquinhas, sabe? Cada campeão em volta da taça. E foi assim que a gente tem o modelo como conhecemos hoje em dia. Todo mundo conhece aí a La Bombonera, estádio tradicional dessa competição. Mas você conhece o episódio que ficou marcado como Eu Bomboneraço? Foi a partida com mais expulsões na história da Libertadores. Foi entre Boca Juniors e Sporting Cristal. E essa partida foi marcada por 19 expulsões. Muita gente expulsa. Inclusive muitos jogadores saíram machucados e tiveram que ir para o hospital por conta da putaria generalizada que foi aquela partida. Inclusive ela aconteceu em 1971 que eu esqueci de informar o ano, beleza? Se o Palmeiras ganhar hoje à tarde, o Abel Ferreira vai ser o terceiro técnico europeu a ganhar essa competição. A gente já falou isso aqui no canal, num vídeo aqui em cima. Inclusive foi o primeiro de 10 técnicos europeus que passaram no Brasil. E lá eu falo do Jorge Jesus, que foi campeão da Libertadores. E eu falo de um outro lá que foi campeão pelo Colo Colo do Chile. Mas eu esqueci o nome dele, mas você confere lá que está tudo bem certinho. Fechou? O maior campeão do torneio não é o Boca Juniors. Muita gente acha que é, mas o Boca tem apenas 6 títulos. Apenas, né? O Independente, que é o maior campeão, tem 7 títulos. Inclusive os argentinos têm 25 títulos da Libertadores. Os brasileiros 20, mas com o de hoje à tarde vai passar 21. E a gente vai encostar aí nos hermanos. E por favor, times, passem os argentinos. Só te peço isso, beleza? E pra finalizar, nossa última curiosidade da Libertadores. Você sabe quem foi o maior artilheiro da competição? Foi Alberto Spencer. Era um centroavante equatoriano que era apelidado de a cabeça mágica. Devia ter uma cachola desse tamanho. Anotou 54 gols na competição. É muito gol. Ele atuou lá na época entre 60 e 72. E o maior artilheiro brasileiro na competição é o Luizão. Lembra? Jogou no Corinthians, no São Paulo, em diversos clubes. O Luizão chegou a marcar 29 vezes na Libertadores. E o vídeo fica por aqui. Essas foram as 10 curiosidades da Libertadores. Você sabia todas? Eu quero saber, beleza? E também me informa se vocês gostaram do cenário, vamos dizer assim. Vocês preferem fundo verde, tudo branco? Porque aí eu tenho uma maior variedade de camisetas. Fechou? Falou! Fechou!